Atenção você da nossa região que assiste a Record por uma antena parabólica convencional, aquela grandona. Fique ligado que a chegada da tecnologia 5G vai interferir muito no seu sinal. É isso mesmo, Tadeu. Mas você de casa não precisa se preocupar. Troque a sua antena antiga por uma parabólica digital da banda KU, para você continuar ligado na programação da Record. Sempre com jornalismo atuante e entretenimento de altíssima qualidade. Para mais informações, fale com o antenista da sua região. Você pode também ligar no número 0800 729 24 04 ou ainda acessar o site www.sigaantenado.com.br. E não se esqueça, a TV é livre e gratuita. Record tem a sua cara. E aí E aí E aí